O que devemos fazer agora, meu Deus? Oh, meu Senhor, os seus planos serão os meus planos. E a sua vontade é a minha vontade. Eu sei que por mais capacitado que seja o nosso exército, nunca poderemos vencer sem a sua ajuda. A sua vontade é a minha vontade. Josué. Esmequi, meu Deus. Não tenha medo. Tome com você todos os soldados. Levantem-se e subam até Ai. Porque eu, o Senhor, darei em tuas mãos o rei, o povo, a cidade e toda a terra de Ar. Vamos cumprir suas ordens, meu Senhor. Faça com Ai o mesmo que foi feito a Jericó. Mas, desta vez, tome os seus despojos, todas as riquezas e todo o gato. Assim será feito, de acordo com a sua vontade, Senhor. Façam emboscadas por detrás da cidade. Façam emboscadas por detrás da cidade.